O padre Assis voltava de uma viagem dos Estados Unidos de avião, ao lado de uma muambeira com muita bagagem, que olhava para ele com a segunda intenção. No Brasil, quando foi desembarcar, ela pediu ao padre para debaixo da batina levar um secador de cabelos de última geração, pois a cota dela já tinha estourado e só assim ela se livraria da fiscalização. O padre falou muito preocupado. Minha filha, você sabe que eu não posso mentir não, mas para lhe ajudar eu vou levar. O padre Assis amarrou o secador de cabelos no cuecão e quando na alfândega chegou, o fiscal curioso perguntou. Padre, o senhor tem algo a declarar? O padre respondeu ironicamente. Da minha cabeça até a cintura, nada que possa interessar. O fiscal achou engraçado e perguntou insistente. E da cintura até os pés, algo que precisamos fiscalizar? O padre respondeu com um jeito muito natural. Eu tenho um maravilhoso equipamento, destinado às mulheres em especial, mas nunca foi usado até o presente momento. Caindo na risada, finalizou o fiscal. Pode passar, padre. Aqui nunca cobramos imposto desse tipo de instrumento.